Concurso Cultural Go Texas Oferecimento Fort Worth, San Antonio e Brand USA O TV Travel News vem com mais uma sensacional promoção cultural e desta vez será para conhecer as belíssimas cidades de San Antonio e Fort Worth no Texas É muito fácil de participar Escreva para concurso arroba brasil travelnews.com.br Respondendo a pergunta Por que você gostaria de conhecer as cidades de San Antonio e Fort Worth no Texas? O participante que melhor resposta enviar será premiado com uma viagem de uma semana conhecendo as belíssimas cidades San Antonio e Fort Worth com direito a acompanhante, passagem aérea e hospedagem Confira o regulamento no nosso site www.brasiltravelnews.com.br Boa viagem e boa sorte! O que você gostaria de conhecer as belíssimas cidades de San Antonio e Fort Worth? São Paulo de Santo Antônio, que é o maior parque temático sobre vida marinha do mundo e também o maior da rede Steel World sendo que os outros, um fica em San Diego, na Califórnia e o outro em Orlando, na Flórida Há inúmeras atrações por aqui e nós vamos mostrar algumas para vocês Vamos lá? O parque temático Sea World é uma das atrações mais encantadoras que você vai encontrar em San Antonio, no Texas Aqui tem diversão garantida para toda a família Aqui no Sea World você pode ter a experiência de nadar com uma baleia que essa aqui é a beluga, que é uma espécie muito dócil, muito amiga toda gentil Então vale cada segundo o seu aqui Quem gosta de viver fortes emoções pode se aventurar nas incríveis montanhas russas Ou dar cambalhotas de 360 graus no The Great White Música Música Se inscreva. Se inscreva. Best Performance Hall é considerada uma joia de Fort Worth, a cidade que se orgulha de ser o terceiro maior distrito cultural do país. Localizado no bairro histórico de Sundance Square, Best Hall é um símbolo da revitalização da região central dos Estados Unidos. Este espaço serve de palco para a Orquestra Sinfônica de Fort Worth, Texas Ballet Theater, Fort Worth Opera, para o concurso de piano Van Clyburn International e Clyburn Concertos e muitas outras atrações. O Salão Multiuso, inaugurado em 1998, tem uma excelente acústica e possui capacidade para acomodar 2.056 pessoas. A missão do Best Performance Hall é proporcionar acesso à educação artística e contribuir com a vida cultural de Fort Worth e região. A missão do Best Performance Hall. Tem gente que viaja o mundo sem nem parar para olhar, sem reparar no que cada lugar tem de especial. Mas existe um jeito melhor de viajar. Um jeito mais gostoso de viver. Fale com o mundo, percorra um país, atravesse um continente e descubra um mundo de coisas que o mundo tem para mostrar. Existe um jeito melhor de viajar. Acesse flytap.com e venha descobrir o mundo. TAP, de braços abertos.